Esse é o Max, ele tem 25 anos, gosta de videogame, sci-fi e trabalha como designer, fazendo animações chatas como essa. Ele, um humano médio, sem grandes expectativas, segue religiosamente sempre a mesma rotina. Acorda às sete e meia, coloca óculos, pega a mochila e vai para o trabalho. Depois volta para casa, assiste a um filme de sci-fi antigo. Não se preocupe, já estamos acostumados com isso. Ele acordou. Não se preocupe, já estamos acostumados com isso. Não abra a porta. Que porra é essa? Não abra a porta. Quem é você, cara? O que você está fazendo aqui? Isso não é relevante agora. Quem é você? Como é que você conseguiu entrar aqui? Andando fora ou o que eu chamo a polícia? Não se aproxime! Você pode causar um colapso temporal. Cara, eu estou atrasado para o trabalho. Vamos indo. Você não está armado, tá? Cara, então vamos dar licença que eu tenho que ir para o trabalho. Vamos indo, levanta. Eu só preciso de alguns minutos. Senta aí, vai. Vou explicar. Você não vai embora mesmo, não, né? Então tá. Você tem sete minutos. É o máximo de tempo que eu posso te dar. Por que eu não posso sair por aquela porta? Por que tem de tão ruim atrás daquela maldita porta? Se você sair por aquela porta, vai foder com tudo. Tudo o quê? O futuro. Então você é um viajante do futuro. Claro. Eu devia ter imaginado. Você veio até a caráter. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde é que está a sua máquina do tempo, hein? Ela é um carro. Uma cabine telefônica. Não funciona bem assim. Então, como que funciona? De onde eu venho, as viagens no tempo são comuns. E são vendidas como pacotes turísticos. Então, de onde você vê, qualquer um pode viajar no tempo. Então por que eu não vejo mais vocês por aqui? Por que eu não vejo mais viajantes do futuro andando pelas ruas? Não é tão simples. Viajar no tempo é muito perigoso. Qualquer mudança no passado pode gerar anomalias temporais impossíveis de se reverter. Então, há uns cinco anos, cientistas e empresas especializadas criaram o jeito de tornar as viagens temporais mais seguras para todos nós. Eles a chamam de revisitamento. Você viaja no tempo, mas seu corpo continua no presente. O que viaja para o passado, na verdade, é a sua consciência. Assim, não há alteração no passado. Ninguém poderá te ver, ouvir, tocar nunca. Ninguém nunca saberá que você esteve ali. Você é apenas um fantasma. Em compensação, você poderá ver, ouvir, sentir o cheiro, a temperatura daquele dia. Como se fosse uma espécie de sonho, só que mais vivo, mais orgânico. Você só precisa ter dinheiro, o bastante, para pagar por tudo isso. Peraí. Então, vocês podem ir invisíveis para qualquer lugar no passado. Quer dizer que hoje, quando eu estava tomando banho, podia ter um parado futuro me olhando? Não. Existem regras. Cada revisitamento é monitorado por um observador. É um funcionário capacitado que fica vigiando pelos monitores tudo que você vê e faz no passado. Assim, eles impedem que qualquer maluco faça algo de proibido ou fora do pacote de comprar. Os sistemas de revisitamento são muito rigorosos, mas todos usam. Os ricos usam para poder tirar férias em momentos históricos. Pessoas comuns para poder reviver momentos especiais. Os psicólogos usam para acessar os traumas dos seus clientes. Policiais usam para descobrir verdades sobre crimes insolúveis e por aí vai. Por um tempo, achamos que todos os problemas do passado seriam solucionados. Até entendermos que tais soluções eram diretamente influenciadas pela quantidade de grana e poder dos interessados. No fim, não mudamos muito. As tecnologias mudam, as pessoas não. Ok, você é uma espécie de holograma. Na verdade, estou aqui mesmo. Só que eu vim de um outro jeito. Eu viajei pela chamada viagem molecular. É um tipo de viagem proibida, baseada no primeiro protótipo inventado quando tudo ainda estava em fase de testes. Mas, se você procurar, não é tão difícil de se encontrar no mercado negro. Pode comprar uma dessas com facilidade. O problema é que viagens como essas são instáveis e irreversíveis. Corpos não deveriam viajar através do tempo. Geralmente, eles não aguentam. Morrem. Se decompõem. Deixam de existir. O quê? Você quer dizer que você não vai voltar pro futuro? Você quer dizer que você vai morrer aqui? Que você vai se decompor no chão da minha sala? No meu tapete? Em teoria, sim. Ok. Muito boa a sua história, eu só não entendi uma coisa. Por que você comprou uma passagem suicida num tempo só pra me pedir de trabalhar? Por que tem de tão ruim atrás daquela porta? A Mariana. Mariana. É por causa dela que estamos aqui. Eu te conheço em algum lugar. Isso é pegadinha, não é? O que você tá fazendo aqui? Hoje, ao sair por aquela porta para ir trabalhar... Você iria ver pela primeira vez no ponto de ônibus a Mariana. Você pegaria o mesmo ônibus que ela e a seguiria até o seu trabalho. Uma loja de revistas em quadrinhos que fica do outro lado da cidade. Depois de muito enrolar dentro da loja, você iria escolher um gibir qualquer e comprar. Algo no olhar dela te assusta, faz você perder a coragem. No dia seguinte, você voltaria à loja para poder vê-la novamente. E no outro dia de novo. E assim por diante durante quase um ano. Sempre a mesma história. Você chega, anda pela loja e compra um quadrinho. Até que num certo dia, ao entrar na loja, você perceberia a sua ausência. E no lugar dela estaria um cara novo. Um nerd esquisito. Desesperado, você tentaria convencê-la a te ajudar a encontrá-la. Mas ele não é lá muito amigável. Aí você resolveria recorrer ao método mais antigo e ancestral de argumentação. O suborno. Uma troca justa. 125 quadrinhos. Em troca, o e-mail da amada. Depois de uma noite inteira em claro, tentando achar as palavras certas. Você enviaria uma mensagem explicando toda essa história estúpida. E marcando um encontro. Como todo bom pessimista, você sabe que tudo foi um esforço em vão. E que ela provavelmente nunca iria aparecer. Mas... Acho que esse papo todo tá ferrando a minha cabeça. De onde você tirou essa história estúpida? Você mesmo me contou. Conheci sua mãe uns 12 anos atrás. No dia do seu aniversário. Tava saindo pro trabalho. Era um dia normal, mas... Mas quando eu cheguei no ponto, eu vi a garota mais linda que eu já tinha visto. Você é... Uma das vantagens no futuro é você poder projetar o seu próprio aborto. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você vai ficar bem. Isso é só um colapso. Significa que deu certo. Sua linha temporal está sendo modificada. Pense no espaço e tempo como uma corda esticada. E no momento em que seu futuro está sendo mudado, alguém balança a ponta dessa corda causando uma onda. Uma anomalia que vai percorrendo toda a sua extensão. Esse é o momento em que a onda chegou até você. O seu corpo está sentindo as consequências dessa anomalia. Você vai lembrar de coisas que nunca existiram. É normal que o seu corpo sinta essa reação. Mas você vai ficar bem. Vai ser só com uma boa e velha ressaca. Vai ser só com uma boa e velha ressaca. E aí 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 Merda Você não devia ter vindo Você não entendeu nada Eu nunca imaginei que ela fosse aparecer. Mas ela apareceu. A mulher mais linda que eu já vi. O que foi campeão? Nada. Nada É que eu achei que a história seria melhor. Filho da puta Ele mesmo pediu que eu contasse a história Ele queria o que? Monstros? Alienígenas? A porra do Godzilla? De onde diabo você tirou essa história, hein? História de quadrinhos? E-mail? Ué Só quis dar uma incrementada na história Você queria o que? Que eu contasse pra ele Que se me encontrou desacordado Drogado Todo vomitado no chão do meu apartamento Isso não seria uma história romântica? Mas acontece que crianças dessa idade Não gostam de histórias românticas, né? Desculpa Não se preocupe Já estamos acostumados com isso Ele acordou Puta merda, Mari Fiz uma festa aqui, viu? O sol se atrasou E a chuva chegou Porvalho que brotou Vem o assunto Vem o assunto Mas o tempo está bom Pra falar de coisas de amor Vem pensar que todo dia é dia pra falar De coisas boas Ao entardecer Ao entardecer Ou de noitinha De manhã Quem sabe Que tempo é o certo Ao entardecer Ou de noitinha De manhã Que tempo é o seu dia Ou de noitinha Ou de noitinha Obrigado.